Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Está falando aqui o professor Higel, professor de matemática, e vamos nessa aula resolver mais uma questão da nossa prova do Enem 2022. Primeira aplicação Enem 2022, questãozinha sobre estatística. O gráfico apresenta os totais de receitas e despesas de uma empresa expressos em milhão de reais. Receitas e despesas expressos em milhão de reais. No decorrer dos meses de um determinado ano, a empresa obtém lucro quando a diferença entre a receita e a despesa é positiva e tem prejuízo quando essa diferença é negativa. Aí está aí o gráfico, ele bota mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro até dezembro. Num cinza mais escuro aqui estão as receitas, num cinza mais claro estão as despesas. Então, antes da gente continuar, quais foram os meses que a empresa teve lucro, quais foram as empresas que a empresa teve prejuízo. Eu tenho aqui, ele nem precisava ter dito isso na questão, né? Mas eu vou ter lucro quando a receita for maior do que a despesa e eu vou ter prejuízo, né? Vou botar aqui vermelho. Eu vou ter prejuízo quando a receita for menor do que a despesa, ou seja, quando a despesa for maior do que a receita, né? Então, quando a barrinha escura for maior do que a clara, lucro. Quando a barrinha for menor do que a clara, vai ter prejuízo. Então, onde é que ele vai ter lucro? Ele vai ter lucro aqui em janeiro, em março, em maio, em junho, em julho, agosto não, né? Setembro, outubro não, novembro e dezembro. Foram os meses aí que ele teve lucro, né? Foram os meses que ele teve lucro. E onde é que ele vai ter prejuízo? Ele vai ter prejuízo aqui em fevereiro, vai ter prejuízo em abril, ele vai ter prejuízo em agosto, vai ter prejuízo também em outubro. Professor, por que você fez isso de mostrar onde é que ele vai ter lucro, onde é que ele vai ter prejuízo? Porque ele pergunta aí qual é a mediana em milhão de reais, mediana, né? Em milhão de reais, dos valores dos lucros apurados. Então, eu só vou pegar os lucros, não vou pegar os prejuízos, só vou pegar os lucros. E aí, quem é o lucro? É a diferença entre a receita e a despesa. Então, vamos nessa. Em janeiro, ele teve receita de 6, despesa de 3. Então, aqui ele teve um lucro de 3, em janeiro. Em março, ele teve receita de 3, despesa de 2. Então, o lucro dele foi 1. Está tudo em milhão de reais, né? Em maio, receita 6, despesa 1, teve um lucro de 5. Junho, receita 5, despesa 2, teve um lucro de 3. Julho, receita 6, despesa 4, lucro de 2. Setembro, receita 7, despesa 3, lucro de 4. Novembro, receita 8, despesa 7, lucro de 1. Dezembro, receita 6, despesa 2, lucro de 4. E aí, o que eu vou fazer? Para você calcular a mediana, não esquece isso que eu vou falar agora. Mediana, como é que calcula a mediana? É o dado central do Rol. Gostou? O que é o Rol? São os valores colocados em ordem crescente. Então, eu tenho que pegar esses valores aqui, 3, 1, 5, 3, 2, 4, 1, 4, e colocá-los em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, vamos lá? O menor é 1, que apareceu duas vezes. Então, 1, 1. Depois, eu tenho 1, 2. 2. Depois, eu tenho 1, 2, 3. Depois, eu tenho 1, 2, 4. E tenho, por fim, 1, 5. Seria até interessante você ir marcando aqui para não esquecer nenhum. Então, eu tenho 1 e 1. Depois, 2. Depois, 3 e 3. Depois, 4 e 4. Depois, 5. Pronto. E aí, quem é o dado central? Nesse caso, vão ter dois dados centrais, porque a quantidade de dados é par. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados ao todo. Então, os dois dados centrais são esses. Esse 3 e esse 3. Aí, como os dois são iguais, então, a mediana vai ser o próprio 3, gabarito letra D de dado. Professor, se eles fossem diferentes, se um fosse 3 e o outro fosse 4, por exemplo, aí você tiraria a média deles dois. A mediana será a média deles dois. A média dos dois. Mas, como os dois são iguais, não tem problema nenhum. Então, a mediana vai ser exatamente 3. Aí, cuidado, muito cuidado com essa questão, porque um erro muito comum é a pessoa querer jogar os prejuízos no meio. Mas ele deixa bem claro, por isso que ele dá a definição aqui no início, para deixar bem claro que quando ele fala lucro, ele está se referindo a um lucro positivo. Porque eu posso pensar no prejuízo como um lucro negativo, mas não é o caso da questão. Ela só quer os lucros. E aí, outro erro comum é a pessoa querer calcular a mediana do jeito que está aqui. Não, você tem que colocar os valores em ordem crescente, que é o que a gente chama de Rol. Beleza? Então, essa aí foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Fiquem bem. Até a próxima.